Foi lançado em São Miguel Arcanjo um programa de desenvolvimento econômico para atrair novas empresas para a cidade. A Rani Oliveira acompanhou tudo, vamos ver a reportagem. O lançamento contou com a presença de autoridades da cidade. O secretário de Turismo e Cultura e também coordenador do Comitê de Desenvolvimento Econômico explica os principais objetivos do novo programa, que inclui a criação de uma lei de incentivo e isenção de impostos para alguns empreendedores. Favorecer e criar um ambiente favorável para o empreendedorismo diretamente e indiretamente a gente poder estar gerando emprego e renda para a nossa população. Nesse primeiro momento no lançamento, nós estamos lançando uma lei, que é a Lei de Desenvolvimento Econômico, que ela cria um ambiente totalmente propício para investidores virem para o município. Entre os projetos do Programa de Desenvolvimento Econômico está a construção do Distrito Industrial, que já está em andamento. Até o final do ano que vem, o local espera receber cerca de 40 empresas de diversos segmentos e ainda gerar pelo menos 300 empregos diretos na cidade. O prefeito Paulo Ricardo da Silva afirma que a iniciativa deve contribuir para a expansão das frentes de negócio da cidade, que atualmente possui a atividade agrícola como principal fonte de economia. Temos que também partir para a geração de empregos com indústrias, né? Porque a agricultura, a gente sabe, tem hora é uma loteria, tem que dar tudo certo. Produção ser boa, vender bem, receber. Então a gente quer fazer São Miguel também uma cidade com indústria para poder gerar os empregos para a nossa população, que hoje é o que mais precisa. Obrigado. 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 Obrigado.